MÚSICA 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 Minhas vestimentas são brancas, Suas leis que nós voltamos. Eu sou pronto para subir, Neste mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo, Nosso regemos além. Recebem os céus abertos, Tua esforça está chegando. O reago nos cantando, Revestido de estrelor, Nunca vi tanta beleza, Ele vem ao meu encontro, Minhas vestimentas são brancas, O azeite transformando. Eu sou pronto para subir, Neste mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo, 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 Tua esforça está chegando. O reago nos cantando, Repetido de estrelor, Eu já tenho um novo corpo, 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 Tchau, tchau.